Na viagem que o Papa Francisco fez para as Filipinas, para a Ásia, também no Sri Lanka, no avião, ele deu uma entrevista para os jornalistas e os jornalistas perguntaram sobre a questão do controle da natalidade. E o Papa fez uma declaração que me parece que não foi muito bem interpretada por alguns elementos da mídia. Eu gostaria aqui de fazer um comentário. Bem, o Papa disse o seguinte, que o cristão não precisa ter muitos filhos, até usou uma expressão, até pediu licença para dizer que o cristão não precisa ser reproduzido que nem coelho, porque o coelho reproduz muito. Uma coelha é quando dá cria, dá cria, oito, dez, doze coelhinhos. O Papa diz assim, o cristão não é obrigado a fazer isso. E ele falou bem claro, o que a igreja ensina? A paternidade é responsável, nada de novo. Ele até arriscou, disse assim, hoje um casal se tiver em uma média de três filhos, está bom. Mas não quer dizer que o Papa fixou um número para os casais de três filhos, não. Então, ele deixou bem claro que o que é importante na igreja é a paternidade responsável. O que quer dizer a paternidade responsável? O nome é muito claro. Pais responsáveis, ou seja, você ter todos os filhos que puder criar. O Catecismo da igreja, quando fala disso, diz assim, que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. A maior riqueza do matrimônio, a maior riqueza do casal são os filhos. Mas, claro, se são riquezas, não é para a gente cuidar mal. Ninguém pega uma pérola, um diamante, deixa de qualquer jeito. Não, você cuida bem. Então, o filho é uma pérola. Você também não pode colocar filho no mundo para deixar ele aí sem uma educação adequada, sem uma formação religiosa, sem alimentação, sem saúde. Não, o Papa diz, então, viver a paternidade responsável. Isso significa o quê? Significa que se eu posso ter dez filhos e criar dez filhos de bens, eu devo ter dez. Agora, se eu não posso ter dois, então pago no primeiro. O que está errado no mundo hoje? O que está errado no mundo hoje é o seguinte, infelizmente, aqueles que, na verdade, poderiam ter mais filhos, criar cinco, não sei, médicos, advogados, professores, padres, para a sociedade, porque têm dinheiro, podem pagar a faculdade para os filhos, muitas vezes não querem. Querem ter um, querem ter dois, aí é que entra um problema. Muitas vezes é uma questão de medo, medo do futuro, falta de fé, às vezes é comodismo, às vezes é egoísmo. É isso que fere a paternidade responsável. Por outro lado, muitas vezes, você pega um casal mais simples, mais pobre, que deveria estar criando dois, três filhos, na verdade, está com cinco, seis, sete. Entendeu? Então, o que está havendo muitas vezes, a coisa está de cabeça para baixo. Então, o que é preciso? É preciso uma coisa com muita tranquilidade. Quem pode ter mais filhos, tenha mais filhos. Eu, por exemplo, eu tinha um bom salário como professor universitário, tive cinco filhos. Eu queria ter até mais. Não pude ter mais, porque a minha esposa teve um mioma no útero, precisou tirar o útero, o ovário e tal. Então, de repente, podia ter tido até mais. Olha, eu pude criar dois dentistas, dois engenheiros, uma médica, porque eu tinha recurso. Agora, aquele que não tem, então vai se adaptar à vida dele. Então, o Papa não fixou três filhos e nem o Papa disse que os casais não devem ter filhos. Eu li alguns comentários e disse, não, o Papa está dizendo que não é para ter filhos. Não, não é isso. O que ele quis dizer é que o importante é a paternidade responsável. Agora, ele fez um alerta. O alerta que está acontecendo hoje na Europa. Hoje já morre mais gente na Europa do que nasce. Ou seja, a população está diminuindo. Como dizia aquele professor da Universidade Sorbonne, Pierre Chonin, na França, já se constrói mais ataúdes do que berços. Ou seja, mais caixões de fundo do que berços. E aí, o que está acontecendo? Os governantes estão ficando apavorados, porque quando não nasce criança, a Previdência Social não tem recurso para manter aqueles que já são aposentados, que já são velhos. Qual é o grande problema que está atrás disso? O velho, o aposentado, ele não trabalha. Ele tem direito à aposentadoria, porque ele trabalhou uma vida inteira pela nação. E ele gasta bastante, porque ele fica mais doente. E quem é que vai sustentar isso se não nasce criança? Se não tem força jovem para trabalhar, para, inclusive, sustentar a Previdência Social? Então, todos os governos hoje da Europa estão fazendo campanhas, inclusive o Japão, para aumentar a natalidade. Inclusive, dando benefícios muito grandes para os casais que tiverem dois, três filhos. Eu acho que não precisaria haver isto se houvesse aquilo que ele já recomenda, a paternidade responsável. O filho é uma riqueza do casal, da família. Agora, cada um tenha, conforme puder ter.